E o próximo sábado é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que afeta mais de 13 milhões de brasileiros. A endocrinologista Mariana Farage, do Instituto Estadual do Diabetes, está aqui comigo hoje para explicar as principais causas e falar também sobre a importância do diagnóstico e como é que é o tratamento. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a todos. Nós já temos uma pergunta de telespectador, você também pode enviar aí de casa a sua pergunta através do 969038675. A Rosângela do Estácio quer saber os principais sintomas do diabetes. Os principais sintomas do diabetes, Liana, são um excesso de sede, muita fome, uma falta de energia. Só que esses sintomas, eles estão ausentes na maior parte dos quadros iniciais. E no principal tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que responde por 90% dos casos. E quais são os tipos de diabetes? Então, são dois tipos de diabetes principais. O diabetes tipo 1, que é aquele no qual o indivíduo para de produzir a insulina e por isso tem um aumento de glicose no sangue. E o diabetes tipo 2, no qual ele até tem muita insulina, mas essa insulina não consegue funcionar e a glicose fica em excesso também no sangue. E a glicose em excesso no sangue, ela não é aproveitada se transformando em energia e além disso, ela pode causar inúmeras complicações, como a neuropatia do diabetes, que é a doença dos nervos do diabetes, a oftalmopatia diabética, que é a destruição dos vasos do fundo do olho, né? E além disso, pode causar também doença renal e doença coronariana, que é uma das principais causas de morte por diabetes, o derrame e o infarto do miocárdio. As pessoas não têm a ideia do perigo, acham, ah, tudo bem, estou com o princípio de diabetes, mas posso comer o meu docinho de vez em quando, não é bem assim, né? Precisa um controle. E há pessoas que nascem com a doença, me corrija se eu estiver errada, mas desde pequenininho já tem, e outras que adquirem ao longo da vida, não é isso? Na verdade, na maior parte dos casos, o diabetes, ele acontece ao longo da vida. No diabetes tipo 1, em geral, ele acontece mais frequentemente na infância e na adolescência, mas também pode acontecer no adulto, que é o tipo autoimune. O diabetes tipo 2, em geral, ele acontece ao longo da vida. Está associado a fatores de risco como sedentarismo, obesidade, tabagismo, uso de algumas medicações que causam um aumento de gordura, principalmente na região da barriga. A alimentação apenas não é o motivo? Ou o doce implica muito? Não, tem um fator genético muito importante, que é acentuado pelos hábitos de vida. Agora a gente tem uma outra pergunta, o Kleber de São Gonçalo está perguntando se ter muita sede é sintoma da doença. É um dos sintomas, e é um dos sintomas já de uma doença, inclusive, avançada. Beber muita água adianta para controlar? Controla o sintoma, mas não melhora a doença. O excesso de sede é um sintoma porque a glicose alta vai embora na urina e causa uma desidratação, por isso é que você tem muita sede. E algumas pessoas tomam remédios caseiros, fazem ali, algumas, já ouvi falar, com limão e água para diminuir, mas é só com remédio que controla? A principal forma de controlar o diabetes é fazer dieta e atividade física. Mas se uma pessoa já tem um diagnóstico de diabetes, ela deve iniciar o tratamento com medicamentos também. E é muito importante, Liliane, falar, ressaltar, que no diabetes tipo 2, se você faz um diagnóstico precoce, você pode ficar curado da doença. Uma vez, perdendo peso, fazendo uma atividade física, usando remédios adequados, você inclusive pode ficar curado da doença. Hoje, esse ano, o foco mundial é sobre diabetes e qualidade de vida, mostrando que ter a doença não quer dizer que você vai ter uma má qualidade de vida ou vai adoecer de fato. É importante ressaltar isso. É necessário esse controle. O Henrique de Niterói está perguntando se existe algum alimento que possa ajudar nesse controle. Chá de pata de vaca, por exemplo, se fala. Não, não. Existe um alimento que é a batata conhaco, que é uma batata que ajuda, ela estimula a produção de insulina e a liberação de insulina. Mas não é, não substitui o tratamento medicamentoso. O melhor tratamento é uma dieta saudável, pobre em açúcar, pobre em gordura, rica, mais rica em proteínas e com muitos legumes, verduras, frutas na medida certa. O Daniel Penafirme também está com a gente aqui no link. Tem uma pergunta. Diga, Daniel. Doutora, muito bom dia. A minha sogra tem mania de tomar chá de chuchu. Esse negócio aí funciona para controlar diabetes? Daniel, isso é mito. Não funciona. É, não funciona, né? Porque a pessoa, às vezes, acaba correndo risco por achar que essas receitinhas caseiras dão resultado. E não dão. E a Jéssica de Mangaratiba, inclusive, quer saber o que fazer quando descobre a doença. O que fazer? Procurar um médico, um clínico geral que tenha costume de tratar o diabetes ou endocrinologista. Ter uma orientação nutricional. Iniciar para ontem uma atividade física. Ter uma vida o mais saudável possível. O diabético, ele deve ter uma vida saudável. Tendo uma vida saudável, um estilo de vida saudável, ele não vai ter complicações. Porque as complicações estão diretamente ligadas ao descontrole da doença. Doutora, falando em diagnóstico, a senhora trouxe aí a maquininha para a gente fazer o teste aqui. Porque é um teste muito rápido, não é? Sim. Eu, por exemplo, não sei se eu... Eu imagino que eu não tenha. Mas não tenho a melhor alimentação. Nem faço atividade física. Eu corro o risco também de ter diabetes. Assim, porque o meu pai... É uma questão genética também. O meu pai tem diabetes, por exemplo. Ele controla com a medicação. Muitas vezes essa característica genética também influencia. É muito importante a característica genética nos dois tipos de diabetes. Principalmente no tipo mais comum, que é o diabetes tipo 2. Mas você consegue anular essa característica genética quando você tem hábitos de vida muito saudáveis. Coisa que eu não faço. Então vamos fazer o exame? Vamos. É bem rápido. Como é o nome desse exame? Esse exame é o teste de glicemia capilar. Não sei se consegue aproximar aqui, mas olha. É um furinho no dedo. Não dói, não dói não. Não dói, só um fichinho. Eu dei um pulinho aqui de susto. É muito rápido, olha. E aí fica pronto imediatamente. 108, uma glicemia ocasional normal. A gente tem um diagnóstico de diabetes quando a glicose é a qualquer momento do dia maior que 200. Ou quando em jejum ela é maior que 126. Então seria no padrão normal. Seria no padrão absolutamente normal de quem está alimentado. Quem já tomou seu café da manhã e está com uma glicemia ao longo do dia. Ainda não tomei café da manhã e comi uma banana, mas deve ser por isso. Já. Agora doutora, só rapidamente, como é que a pessoa faz esse exame? Basta ir no médico, ele já orienta, faz na hora? Ele pode fazer na hora ou você pode fazer um exame de sangue em jejum, no laboratório. Ou teste de tolerância oral à glicose se já existe uma suspeita de que a doença já está instalada. Tá certo. Muito valiosas essas dicas para todo mundo, inclusive para mim. Obrigada doutora. De nada. É um prazer. Obrigada.